Bom dia a todos do canal Encontro com Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 19. Rezamos juntos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e aleram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o outro. Sim, muito do que o ouro fino e mais doce do que o mel e de cor dos favos. Também por eles é demonstrado o teu servo e em os guardar há uma grande recompensa. Quem pode entender seus erros? Se assim orei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Perante a tua face, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Tenham todos um ótimo sábado. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Amém.